Nos últimos anos já deu para notar que a animação japonesa tem ganho o seu espaço e tudo isto devido aos animes longos que vem marcando várias gerações como por exemplo o Dragon Ball mas a verdade é que existe muito mais por trás das animações japonesas pois existem vários animes curtos com o número de episódios equivalentes às séries americanas Só que existe um pequeno problema a maioria dessas animações não chega a ganhar dubragem para a nossa língua e pensando nisto decidi fazer uma pequena lista com animes curtos que foram dobrados em português Quero só lembrar que alguns dos animes que irei falar já são bem antigos mas mesmo assim ainda irei-nos uma oportunidade Mas bem, sem vos querer roubar mais tempo sejam muito bem-vindos a animes curtos que já foram dobrados em português aqui no Sem Bilhete Antes de passarmos ao conteúdo principal do vídeo queria só avisar que este vídeo é apalhado pela cambada de críticos o blog onde vão poder ver diversas críticas de diversos filmes Para mais informações os links estão todos na descrição Vou começar com o anime Air Gear o anime de corridas de patins baseadas num manga lançado no Japão O anime adaptou apenas partes do material original terminando então com 25 episódios deixando então o final em aberto Falando ainda só um pouco da história o anime apresenta-nos um jovem rapaz chamado Iki que lidera uma equipa de patinadores Pelo menos esta é a premissa principal já que os primeiros episódios são focados na construção desta mesma equipa A minha bicicleta? Achas que é a altura para te preocupares com uma bicicleta? Ainda por curiosidade a versão portuguesa foi alvo de imensa censura muito por causa do exagero em cenas adultas do anime daí muitas vezes parecer que o episódio está incompleto O segundo anime da lista é um anime de 1995 e acreditem que este anime há de ter checado muita gente já que tem uma história muito poderosa O nome dele é Evangelion um anime de ação após-apocalíptica nele seguimos uma organização chamada NERV que tinha como objetivo combater vários monstros usando armaduras de metal ou por outras palavras robôs Não me digam que vão utilizar o torpedo N2 Baixa-me! O anime também foi alvo de várias censuras e apesar de não revelar vários mistérios do seu enredo é um anime que recomendo imenso O terceiro lugar desta lista pertence a Van Raid e neste caso podemos contar com 26 episódios divididos em duas temporadas O anime é um pouco estranho Basicamente num futuro distante as mulheres e os homens isolaram-se em planetas diferentes e neste modo ambos os sexos disputam uma guerra pela galáxia fora A dada altura um grupo de combatentes dos homens acaba por ser capturado e a história segue a partir daí mostrando um grupo de rapazes a serem torturados por um planeta de raparigas Iniciar retirada da tripulação 300 segundos para... O penúltimo lugar desta lista pertence a Tsubasa Chronicle uma espécie de história alternativa da Sakura Caçadora de Cartas quer dizer, eu nunca percebi bem em qual é a conexão entre ambas as séries mas basicamente os personagens são idênticos contudo, apesar das semelhanças, a história é muito diferente Neste anime em questão acompanhamos um personagem chamado Shoran que após um acidente acaba por perder as memórias da sua melhor amiga, Sakura e para as recuperar, ele e um mago chamado Yukito terão de vague-dear por várias realidades alternativas para encontrar os vários fragmentos da sua memória O que é? O anime foi transmitido no Biggs, mas não me perguntem quando mas calculo que tenha sido no início do canal já que este é conhecido por publicar vários animes incluindo One Piece Por último temos, se calhar, um dos meus animes favoritos no momento e o nome dele é Yaiku, um anime de vóley e apesar de não ser muito fã de desporto este é um anime que me diverte imenso O anime entrega-nos a história de dois rivais que no futuro próximo acabam por se encontrar na mesma universidade obrigando os dois a trabalharem em equipa para assim poderem se juntar à equipa de vóley Não, mas ali não há ninguém Este anime teve a sua primeira transmissão em Portugal em 2017 na SIC Radical o que é estranho visto que ele já na altura tinha o seu próprio canal de animação O vídeo acabou e o cachaste Eu tive esta ideia numa conversa no iberanime especialmente quando soube que está a ser discutida se o anime Boku no Hero deveria ganhar uma dobragem em português A ideia seria basicamente apresentar-vos os animes curtos que chegaram ao nosso país Daí estar a apresentá-los nesta lista Como é óbvio, dependendo do vosso feedback irei trazer outras listas do género Até porque ainda temos uns quantos animes aqui por falar E já sabes, não te esqueças de deixar like no vídeo pois isto ajuda imenso o canal a crescer Lembra também de subscrever o canal para não perderes os próximos vídeos E não te esqueças de passar pelo bloco Ambada de Críticos o lugar ideal para descobrir se vale ou não a pena ir ver aquele filme ao cinema Tchau!